Música Ivan Moraes leu na tribuna uma carta escrita por Cacau Ferraz da Associação Artística e Cultural do Pina denunciando abuso policial durante uma atividade realizada na sede do coletivo Mas é importante que todos os vereadores dessa casa entendam o que está acontecendo São pelo menos 5 ou 6 de nós que andam no bairro do Pina, que frequentam a comunidade do Bode e que conhecem a Livroteca do Pina, que conhecem Cacau, que conhecem o trabalho sério que é feito naquela organização Não é possível que policiais se achem no direito de sem mandado, sem ordem, sem suspeita interromper uma atividade com crianças de 5 a 10 anos para fazer o que fizeram Isso nunca acontece em festa de gente branca, isso nunca acontece em organização em bairro nobre isso nunca acontece nas boates de canto nenhum do Brasil Isso é uma prova cabal do racismo institucional que existe no Brasil Esse racismo que precisamos combater e temos o dever de combater Música Música